Olá, tudo bem? Então vamos dar início a nossa sequência de ritmos iniciais, tá? Lembrando que a gente pode fazer no violão e também vai servir para quem quer aprender o que lelê também. Dá para seguir a mesma ideia. Então como que vai ficar o nosso primeiro exemplo? Nosso primeiro exemplo nada mais é do que a marcação do tempo. Então a gente vai estar marcando o nosso pulso, tá? E a mão direita vai descer acompanhando o pulso. Somente isso. Então vamos ver como é que fica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Certo? Certo? Apenas isso. Beleza? O exemplo dois. E agora como é que fica? O exemplo dois, a gente vai seguir a mesma ideia do exemplo do vídeo número um. Então a gente vai tocar o primeiro tempo. O segundo tempo a gente toca também. E agora, no terceiro tempo, a gente vai fazer a subdivisão. Ou seja, a gente vai tocar duas vezes. Agora vai ser para baixo e para cima. A mesma coisa no tempo quatro. Para baixo e para cima. Então ele vai ficar assim. Um, dois, três e quatro. Jóia? Deu para entender? É isso. Para o nosso exemplo número três, o que vai acontecer? Agora, além das subdivisões, agora a gente vai ter uma pausa. O que acontece? A pausa, a gente vai abafar com a palma da mão as cordas. Ou seja, a gente não vai tocar naquele momento. Então nesse exemplo número três, a gente vai pausar na cabeça do tempo quatro. O E do tempo quatro, a gente vai tocar. Então vai ficar assim. Um, dois, três e... Um, dois, três e... O exemplo número quatro vai ser bem parecido com o exemplo do número três. Porém, agora a acentuação vai estar na cabeça do tempo três. Então a gente toca o um, toca o dois, o três a gente abafa, toca o E e depois toca o quatro descendo. Tá? Vai ficar assim. Um, dois, três e... Certo? Mesma coisa. Um, dois, três e... Agora, no nosso exemplo número cinco, como que vai ser? A gente toca o tempo um, no tempo dois a gente toca e faz a subdivisão. A cabeça do tempo três a gente não toca, toca o E e depois toca o quatro. Tá? Seguindo a mesma lógica dos outros exemplos, tá? Então... Um, dois e... E aí, gostou? Eu espero que sim, tá? Se esse vídeo te ajudou, comenta aí. Se você tem alguma dúvida, pergunta aí também, que eu posso estar fazendo mais vídeos respondendo as suas perguntas. Então se inscreve nesse canal, porque eu vou estar montando mais vídeos com mais dicas aí de violão, de guitarra e de o que ele lê. Tá, jóia? E se você quiser ser meu aluno, entre em contato comigo também, tá? Vai ser um prazer te ajudar. Obrigado, abraço. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL